Agora sim, estamos ao vivo para todo o território nacional e não tem como deixar de agradecer a todos vocês que nos dão essa audiência muito grande, muito grande mesmo. Mas se queira, você agradece com uma audiência gigantesca e vocês normalmente estão em segundo e terceiro lugar, feliz demais, muito feliz. Sabe por quê? Nada, nada nesse mundo eu conquistei fácil nem do dia para a noite. Você também não. Se conquistou, vai perder, porque nada fácil, vai embora fácil, tudo que vem fácil vai embora fácil. É quando eu digo para você estudar, quando eu digo para você se apegar aos livros, porque não vai ser fácil, vai ser estressante, você vai cansar, você vai perder muitas baladas, vai perder muitos shows, os seus amigos viram para o bar, você não vai, agora depois vai valer a pena. Eu te garanto que vai valer a pena. quando você estiver pronto, estiver, sabe, formado o seu diploma, sabe, seja num concurso público, seja o que for que você for fazer. O que você for fazer na vida? Se você se dedicar, se você se dedicar, ninguém te vence. Ninguém te vence, ninguém. É só você focar no que você quer. Então eu agradeço o terceiro, quarto lugar. Quinto lugar na audiência. Eu, vocês não têm ideia da felicidade que qual é. É uma audiência honesta, limpa, pura, do jeito que eu sei fazer. Não sei fazer outra coisa de outra forma. Não sei. Compraram se queira dessa forma. É o que eu tenho para dar. Eu e o meu elenco. Então a você, muito obrigado pela audiência. Que Deus abençoe e proteja a sua família. Aplausos Aplausos Aplausos